Este ano estamos celebrando um congresso histórico. Nessa sonoridade, estamos abrindo simbolicamente o 50ª edição do Congresso Brasileiro de Patologia Clínica. E hoje pela manhã, inauguramos a exposição histórica que narra fatos e associa fotos a fatos históricos das 49 edições que antecederam a este congresso que hoje presenciamos. O segundo tópico que eu queria abordar é a sustentabilidade. Um evento itinerante como o nosso, que reúne milhares de congressistas e promove a cada ano deslocamentos aéreos e terrestres de pessoas e toneladas de equipamentos e materiais para a construção da exposição técnico-científica, é um congresso que tem um grande impacto ambiental. É o trabalho de montar e desmontar uma grande cidade em apenas 10 dias. Coube a 45ª edição, na prazível cidade de Florianópolis, o início de um projeto de ênfase à sustentabilidade, uma forma da SBPC demonstrar sua responsabilidade socioambiental. Neste evento, todos os resíduos recicláveis serão selecionados e voltarão à cadeia produtiva como matéria-prima, a chamada logística reversa, já neste evento. Outra conquista neste ano foi a implantação da exposição de temas livres, exclusivamente por via eletrônica, reduzindo o consumo e descarte de material gráfico. Neste evento, vamos também coletar seletivamente todo o lixo orgânico, produzido no preparo dos alimentos e até das sobras das comidas. Todo esse lixo orgânico está sendo, neste momento, compostado em uma usina especialmente montada neste centro de convenções. O produto dessa compostagem, que é um adubo de alta qualidade e de odor neutro, odor de terra, irá adubar as árvores e o jardim ao redor deste centro de convenções. Sim, agradecer a todos por atender, há pouco mais de um ano atrás, ao chamado para se juntar a nós, pois estes cinco eventos concomitantes apresentavam um desafio especial. Fizemos o chamado em três idiomas. Join us, une-te nos outros e junte-se a nós. E por causa do entusiasmo de vocês, que aqui compareceram, foi possível transformar o simples chamado Join us em Welcome to Rio. Une-te nos outros em Benvenido a Rio. E junte-se a nós em Sejam muito bem-vindos à Cidade Maravilhosa. Muito obrigado e tenham todos um excelente abraço. Obrigado. 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 Obrigado.